E ai pessoal Para começar o assunto eu vou explicar o que é busão Bom, busão significa ônibus Entendeu? Mas Luca todo mundo já sabe o que é isso Sim, mas a gente não sabe o que é busão Entendeu? Então já explica o que é O tema de hoje é Fatos no busão Bom, todo mundo gosta de pegar ônibus Na verdade Só que não Só uma coisa Sempre que você entra no ônibus Sempre tem que acontecer alguma coisa Nem que seja uma coisinha ali Que nem que dá valor, mas Acontece E se você já pegou ônibus, já aconteceu nada é milagre Primeiro fato é Por exemplo Você vai para algum compromisso Você sabe algum compromisso Sabe que tem que sair o que? Cheiroso, bem arrumado Com cabelo todo mundo Arrumado, bonito Cabelo todo pingando no gel Banhado no perfume Entendeu? E as mulheres Toda maquiada, tudo não sei o que Toda linda E a roupa está almoçada Tudo mais Aí Mas tem uma vez que a pessoa vai o que? Vai pegar ônibus Seis horas da manhã A pessoa que você sai de casa Seis Cinco e meia Seis horas da manhã Sabe que é o que? Vai pegar o que? Ônibus lotado Vai pegar ônibus lotado Aí Aqueles compromissos Que é bem mais incêndio Que é igual Você sai de casa Com sono e tudo mais Aí para com mais Vamos lá Primeira coisa Quando você entrar no ônibus Já é o que? Você olha assim e diz Meu Deus do céu Me ajuda Você olha logo para dentro do ônibus E já vê aquele negócio Todo Tudo lotado Depois que você entrou no ônibus A primeira coisa que acontece é o que? Você sai capotando Já para a catraca Você sai Capotando para a catraca Para a catraca No sério Para a catraca Por que? Porque assim que você entra O motorista já arranca com o ônibus Já sai andando no ônibus Já você sai Caindo por cima das pessoas Que idosos Que ficam assim Já sai capotando por cima dele E já está cheio na catraca Entendeu? Porque depois que passou a catraca Aí você já vê Já vê o aperto Você sai andando assim Já sai apertando já Aí acontece o que com você? Você estava lá Cheirou Tudo Aí acontece que você A sua roupa amassa O seu cabelo fica Uma coisa que fica espantosa Entendeu? Seu cabelo fica todo estraçalhado Por que? O vento do ônibus O povo passando assim Por cima da sua cabeça Que acaba com o cabelo todinho Você fica com o calor Seu perfume vai embora Não é que isso aqui Perfume Malbec Que é aquele cheiro que Misericordia que Fica 3D na roupa Mas sai Entendeu? Com o calor do ônibus Com o bafo dos outros Tudo bem? Porque fica falando Aquele bafo horrível Você tem que escovar o vento com a estrela Para ficar ok Em vez de ficar com o perfume Com o seu perfume Você fica com o perfume dos outros Ainda mais com o CC dos outros Que não é seu Entendeu? Você cheira Depois que você desce do ônibus Você chega com o perfume Dá o CC da outra pessoa Lá Entendeu? Aí você desce do ônibus Desce toda malamanhada Nem para se você Saiu de casa Parece que você Veio de Veio do mar A perenda te trouxe Daqui a pouco você vai ter que sair de casa Todo Como é? Como é que chama? Estraçalhado Daqui a pouco você vai ter que sair todo estraçalhado E se agitar no compromisso Porque Mas agora vamos falar sobre o que? A integração Quando eu voltar aqui Daqui a integração que eu me moro É Tranquilidade Veja só as diferenças Se você Se você No seu bairro E não tem integração Você está sortudo Porque Antes Deixa eu falar Antes Quando não tinha integração Você pegava o ônibus aqui Perto da sua casa E ia direto Para o destino que você é Por exemplo Eu vou Pega o ônibus para ir para a Balvista Pega o ônibus aqui Já ia para a Balvista Entendeu? No estante chegava Não demorava nem nada Agora com a integração Gente veja só Para você ter ideia Com a integração Você pega Você por exemplo Sai de 6h40 da manhã de casa E tem que chegar Com o compromisso de 8h Tem que chegar 3h antes Na integração Tem que sair 3h antes de casa Entendeu? Porque Ela demora Para pegar o ônibus aqui Chega ali na Avenida Recife Aquela merda daquele sinal Fica parando É outra demora Ainda tem que arrodear aquele tudinho Para chegar na integração Ainda tem que esperar O ônibus Ou o ônibus Ou o ônibus Ou o príncipe É outra demora É quase meia hora Entendeu? Você Por exemplo Você chega na integração Assim que chegou na integração Tem que descer Tem que descer Correndo para a fila Porque Quando a Boa Vista O IMIP Instante enche Fica parecendo um S da fila A pessoa chegou Tem que ir correndo para a fila Porque Outro fato é Os ônibus Você Tem que ter Muita sorte Para pegar o ônibus sanfonado Ou O ônibus em bom estado Porque A fila enorme Na integração Do Boa Vista Ou do IMIP Quando você O ônibus todo acabado Eu não vou dizer Qual é a empresa Mas você já sabe Quem mora aqui sabe Qual é a empresa Entendeu? Quer dizer Empresa Começa com V Entendeu? Aí Quando vê o ônibus todo acabado É isso Para você ter ideia Desde que Desde que inaugurou A integração Tranquilo Nebus Ou qualquer outra Não sei É que o povo Fica Que o povo fala A integração Com razão Fala a minha integração Com razão Porque Demora demais Para as coisas Líquidinhas Interferem muito Na vida das pessoas Entendeu? O pobre Nasceu para sofrer Mas é Outro fato é Você está na parada do ônibus O ônibus Não passa Demora quase Meia hora Para passar Você fica lá No sol quente Torrando o tempo todinho Quem olha assim Diz É melhor ter ido para a praia Do que ficar torrando Na parada do ônibus Aí você diz O que? Vou pegar um taxi Só que Você acaba caindo na real Você cai na real Não tem um dinheiro Para o taxi Hã? Que o taxi é caro E você não está com dinheiro Para o taxi Só está com dois Guares Quando não é isso Você está na parada de ônibus E diz Tomara que passe alguém conhecido Que eu use carro Que tenha carro, moto Ou outra coisa E diz Tomara que passe alguém conhecido Aqui para me levar Porque pode ser Quando eu largo da escola Aí eu pego o ônibus na avenida Ela ficava sempre na expectativa Tomara que passe alguém conhecido Ele vai me levar para casa Tem vez que está cheio O ônibus Aí você está lá né Dá assim o pé Tá lá e dá assim Aí passa uma pessoa Passa uma pessoa assim Que vai descer do ônibus Por exemplo O que quer lá para trás Entendeu que Tem vez que o meio do ônibus Está quase seco Mas o povo quer lá para trás Entendeu Aí tem vez que você está lá assim Aí passa alguém Então você fica Fica todo encrensado no ônibus Assim Pelo amor de Deus Ou quando você Consegue finalmente Sentar na cadeira O povo passa A ficar batendo na sua cabeça Com isso aqui E olha assim E assim Você conta até 10 100 mil Para não ver briga Entendeu Porque Se a pessoa estiver Se não estiver no seu dia Você vai Mãezinha assim Outro fato é Esse fato é que muitas pessoas Muitos jovens Vão se identificar Que é o que? Pegar o bigu no ônibus O famoso bigu Que é Pegar lá atrás Pegar o ônibus Na janela Ficar pendurado na janela Ele está lá Ele está sentado no ônibus Daqui a pouco De repente tem uma pessoa No ônibus Na janela Do ônibus Chega e leva um susto assim Desaricona Ou na porta Entendeu? A pessoa pega Pega o ônibus Pega o ônibus Tem vez que você Tem a sorte de pegar O ônibus atrás Entendeu? Você que é adolescente Entendeu? A pessoa vai pegar Entra assim Com o cobrador motorista Você tem a sorte de pegar O ônibus assim Quando não é isso Não dá para pegar Você vai pegar Na janela mesmo Entendeu? Mas eu nunca passei Por isso não Tá? Estou dizendo assim Que é o fato das pessoas Entendeu? As pessoas fazem Eu já passei por isso De que? Pegar ônibus atrás Mas não foi bibu Eu estava Quando eu larguei da escola Isso foi só uma vez Quando eu larguei da escola Aí eu disse Vou pegar ônibus atrás Não quero pagar passagem Eu estava com o venho Vale Eletrônico Metropolitano Eu estava com ele Aí só que se for Pegar ônibus atrás Eu esperei o ônibus Até Quase sete horas da noite Quase sete horas da noite Aí chegou né O ônibus Aí tem um menino assim Do lado já esperando Pegar ônibus atrás também Quando abriu atrás Ele correu Eu corri também Só que ele deixou lá em cima Pegou ônibus aqui E deixou lá em cima Eu fui De lá Do ponto da avenida Da escola Até minha casa Peguei atrás Do ônibus Foi definido assim Por compara não ver Quando chegar na avenida Mas Realmente é perigoso Você pegar ônibus atrás Begul Entendeu? Pegar Begul E muita gente Muitas vezes Aquelas Quando é torcida Essas coisas assim Entendeu? Quando é jogo de vinho Muita gente surfa Hashtag Hashtag Surfa no ônibus Sobe em cima do ônibus Fica lá Surfando Aí depois surfa o que? Vai assim E depois surfa o que? Na pista mórtula Que pode cair no ônibus E tudo mais Já não digo assim Já não digo assim Os idosos Os cobradores Deixa os idosos Pegar atrás Entendeu? Entrar por trás Que eles usam a carteira Identidade E como passar Entendeu? Aí tá certo Pega Bigu Já não é nem pegar atrás Que também é proibido assim Mas é mais pegar Bigu Na janela do ônibus Na porta Que é muito perigoso Entendeu? Minha gente Esse último fato é Não tem uma coisa Que a pessoa fique A pessoa já tá o que? Estressada Porque tá pegando ônibus E ainda tem que aturar O povo escutando Música alta dentro do ônibus Que sabe que é proibido né? Que tem que usar no fone de ouvido Mas assim Já não diga Aquela música bonitinha Entendeu? Aquela música bonitinha Na moda Tudo mais Mas tem música Que misericórdia Você tem que ouvir a força Porque não tem como descer do ano Porque não tá com o passagem pra apagar Que é o que? Aqueles bregas Arrachado Aqueles bregas Que misericórdia Quando não é isso Quando não é isso Aí quando não é isso Você entra Senta Daqui a pouco Daqui a pouco A mulher lá atrás Ô moleque Tô na piscina Aquele dia Que coisinha chegou lá Tudo mais Bem alto dentro do ônibus Gente A educação fica onde? É No Japão não foi né? Ficou lá Ainda tá vindo Ainda tá vindo pelo caminho Tá acompanhando ônibus a educação Entendeu? Quando é isso Aí o povo me telefone Olha Tu fosse na casa de Joãoinha Tu fosse lá Bem alto dentro do ônibus Né? Fatos nobuzão O segundo vídeo aqui do canal De vlog Entendeu? Se você se identificou Comente aqui Não deixe Não esqueça de comentar aqui no canal Tá? É Me siga nas redes sociais Compartilhe com seus amigos E Clique em gostei E o importante que é Se inscreva no canal Tá? Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Sabe que o povo vai Pô vai Pô vai Vai descer Motor É uma coisa que Não corre É verdade É verdade Música Tchau